Ah, era só falar com o Rogier. Isso acaba sendo muito mais simples do que eu pensava que seria, mas... Yeah! Ok, ainda surpreso que ele não está morto aqui. Honestamente, eu nem sei exatamente qual é o processo, mas... Tudo bem. Ok, yeah, yeah, sim, absolutamente. Esse era o intuito desde o início. Ah, e agora você vai simplesmente repetir o que você tinha a dizer. Ok, beleza, fantástico. Está na hora da gente imediatamente se teleportar aqui de volta. E ainda bem que tem uma graça aqui bem exatamente onde eu precisava estar. Mas eu não me lembro. Ainda vou precisar tomar um elevador depois disso ou não? Dependendo da resposta, isso pode ser bem mais inconveniente do que... Não, não, yeah, você pega o elevador depois. Qual é? Ok, deixa pra lá. O que eu ia dizer aqui é que isso aqui é feito assim, só pra ser inconveniente, etc. Mas não. Todo mundo sabe que esse elevador aqui só existe pra fazer todo mundo se teleportar aqui, sair correndo imediatamente, acabar caindo no buraco e ficar meio que... Ah, por que caiu no buraco? Não é nem um negócio que te machuca ou te mata ou sei lá o quê, Mas machuca mentalmente. Mas é, ok. Não está aqui, mas ok, vou simplesmente te ajudar aqui. E é, sim, com certeza. Da hora que ela simplesmente aceita, sabendo a nossa intenção transitida aqui, mas tudo bem. E ela nem fala pra gente fazer nada exatamente, né? Oh, sim, sim. Olha, Rony? Rony, eu já... Ok, sim, eu posso falar com o Iji, eu posso falar com o Célobis. É realmente incrível. Mas, tipo, sobre o negócio, agora eu acho que eu posso... Oh! Eu não posso teleportar aqui. Ah, sim. Ah, fascinante. Bom, por essa eu não esperava. Qual é o motivo que faz teleportes serem possíveis aqui? Oh, espera um instante. Isso aqui é um bug, não é? Você não conseguiu se teleportar aqui? Eu vagamente agora me lembro de ter... ouvido algo sobre... Às vezes você está com um negócio de Ah, você não pode se teleportar. Ou é só pra gente ser forçado a falar com o Iji, não é? Yeah, yeah. Já derrotei ele. E nos dava boas-vindas. Mas eu acho que não tem nada... super novo aqui a falar com ele, na verdade. Ahn... Ok. Só ele está aqui. Nem sinal do Blythe. E muito menos do Selvus. Ok. Também porque a gente não está... sequer na entrada aqui do último andar. Eu vagamente me lembro... Ah, sim. O Selvus aparece aqui. Personagem favorito de todos os jogadores do jogo, sem dúvida alguma. Sim, eu sou Selvus. Eu não sei o que é a mistura, mas... Ok, extremamente arrogante, etc, etc. Espera de que não atrapalhe. Ok, tudo bem. Eu absolutamente vou te visitar aqui. E... Espera aí. Ou sim, porque aqui está completamente bloqueado. E é isso. É esquisito. Muito, muito esquisito. Mas é basicamente o que a gente faz para arrumar isso aqui é sair do jogo. Então, imediatamente, vamos seguir isso com retornar ao jogo. E agora a parede, que é basicamente parecida com a parede de invasão, some. Eu não sei o que raios. Eu realmente não entendo de maneira alguma, mas, olha... No fim das contas, isso acaba sendo indiferente. Ah, imaginei que eu fosse me machucar ali. Felizmente, não foi tão ruim. Enquanto eu pensei, já pensou em morrer ali? Eu sinto que tem pelo menos alguém que conseguiu fazer essa proeza, mas, enfim... Oi, Selvus. Como vai você? E aí, eu acreditei no convite, só que não era o convite. Oh! Encontre Nefeli e dê a pulsão até Nefeli. Absolutamente consigo fazer isso. Ok. Agora vamos nos teleportar aqui. Eu não sei se isso é algo que eu posso concluir agora ou não. Ou... Quer saber? Então faz. Não importa se eu sei exatamente ou não sei o que eu vou fazer aqui. Mas, pelo menos, eu vou descobrir bem rápido. Ok. Hã? Aham. Ok. Ainda tá falando... Etc, etc. Quer que eu resgate ele e me dá uma chave? Ou ele te dá uma chave? Eu não sabia disso. Se eu puder matar ele e me dá uma chave? Eu não sei se eu puder matar ele, então a poxa vai. Ok. Bom, eu vou simplesmente ficar com isso no bolso no momento. Ah... Aqui na Torre do Celo, Fih, se ainda tem mais alguma coisa pra eu fazer aqui, se eu subir as escadas? Quer saber? Acredito que tudo isso é irrelevante nesse momento. Eu poderia seguir ali até Nocron e coletar a marca que eu estava procurando no baú que agora eu posso abrir. Mas isso seria uma má ideia. O que é uma boa ideia, aqui, no entanto, é a gente se teleportar pra cá e falar com a raqueta que... Olha, não... Não sei como eu esqueci que esse era o lugar que eu estava procurando, mas tudo bem. Hã... Ela está por aqui, né? Não? Hã... E agora eu estou confuso. Quer saber pra falar... Hã... Hã... Oh, meu Deus. Pra falar a verdade... Eu acho que talvez eu precise... Hã... Talvez eu precise voltar pro último ponto onde ela esteve. Que... Olha, eu ainda tenho que falar com ela. Eu estou... Retrato de NPC ali, inclusive, até aparece. Chamar aquilo de retrato é completamente errado, mas tudo bem. Eu só tinha que ter falado mais uma vez. Ok? Encontrou o motivo. Ok. Beleza. Ela sabe exatamente o que fazer. E eu também, nesse momento. Eu tenho... Tanto faz. Ela está aqui. E eu acho que eu tenho uma uva correspondente. Ok. Com certeza. Eu acho que com isso nós concluímos tudo o que a gente tinha que fazer aqui em Liúnia em termos de NPCs com... Bom, uma exceção realmente óbvia. Agora... Quer saber? Eu realmente deveria ter vindo pra cá já faz um tempo. Então deixa eu... Meu, qual vai ser o caminho mais conveniente pra chegar ali? Quer saber? Vamos a partir daqui. Vamos a partir daqui e pronto. Eu acho que eu já basicamente... Explorei tudo que eu dei. Isso aqui é o elevador... É a graça completamente errada. Eu acho que eu já explorei basicamente essa parte de... Altos aqui toda. Eu sinto que eu basicamente passei direto na maioria do lugar. Mas mesmo assim, passando direto aqui. Essa parte aqui eu já suficientemente explorei. Só não explorei mais aquele lado ali. E é claro... Esse penhasco que existe aqui embaixo que eu vou acabar deixando pra depois. Provavelmente é isso que vai... Fazer eu ser levado até aquela jaula que existe ali, na verdade. Deixa eu ver. Aqui é onde tem... Yeah, onde tem os semi-humanos. Ok. Basicamente eu devo seguir aqui em linha reta. Eu meio que quero explorar isso aqui. Ok. Primeiro, passar por aqui mais ou menos. Aí depois seguir pela estrada. Algo bom de se fazer... Eu não sei. A gente só vai realmente descobrir depois. Tem até um acampamento aqui que eu posso dar uma investigada. Talvez tenha alguma coisa. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que... Tipo, não é exatamente aqui o lugar onde eu consegui um... Oh! Bom, isso foi triste. Mas tanto faz. Bonk! A propósito, foi mencionado nos comentários como um ataque desses ficaria legal sendo usado pela Amy. E yeah, eu de fato completamente concordo 100%. Mas pelo fato disso ser algo relacionado a Amy, que seria... Eu estou indignado? Que seria genuinamente, sinceramente legal. Isso basicamente garante que algo parecido nunca vai acontecer de modo algum. Então, yeah, é melhor retirar esse sonho de nossas mentes coletivamente, porque ele não será realizado. Ok. Deixa eu... É claro, se você estiver perto... Se você estiver próximo aqui dos inimigos, você pode atingir os inimigos várias vezes ali. Oh! E simplesmente apertar R2 aqui sem carregar, continua sendo um arremesso. Quer saber? Tá aí algo incrível. Espera aí, falando em algo incrível aqui... Eu vagamente me lembro de ter uma certa cinza de guerra extremamente excelente que é obtida aqui em... Bom, não sei se é em autos no geral ou se é em Leindel, mas acredito que é. Hum... Agora eu estou incerto. Agora eu estou definitivamente incerto, mas olha... Tanto faz sobre a minha incerteza. Eu já ia completamente passar direto por esse baú. E quer saber? Nada teria sido perdido se eu simplesmente tivesse passado direto por esse baú. Eu acho que não teria problema algum em eu ter ignorado aquele baú, mas tanto faz. Ah, eu estou vendo ovelhas por aqui. Ok. Eu sinto que se eu continuar por aqui, eu logo, logo irei acabar enfrentando um dragão. Só dizendo. A suspeita existe aqui porque eu vagamente me lembro de ser isso. Ah, eu já fui ali embaixo. E é assim, porque isso aqui já está revelado no mapa. Foi o caminho que eu tinha seguido. Ah... E aí tinha raios. Ok, ainda não é exatamente o lugar que eu ia imaginar. Ah, tudo bem. Vamos simplesmente continuar seguindo por aqui. Nenhum ponto de interesse aparece aqui diante de... Peraí um instante. Oh, quer saber? Isso aqui é um ponto de interesse que eu basicamente acabei ignorando completamente. E tem um item aqui, inclusive. Ah, um frasco de perfume! Oh, tá aí algo realmente útil. Não, pra falar a verdade, agora que eu estou pensando. Eu já tenho algum tipo de receita que eu consigo fazer utilizando frascos de perfume. Eu acho que a possibilidade, sem dúvida alguma, existe. Mas eu vou ter que verificar aqui, realmente. Não consigo, ainda não obtive nenhuma receita de frasco de perfume. O que é interessante. Eu imaginava que, pelo menos na DLC, tivesse alguma dessas receitas. Mas, nada disso. O que acaba sendo um pouco chocante pra mim, mas de boa. Ok, não era pra eu ter encontrado o Corrin por aqui. Eu vagamente me lembro dele estar na estrada aqui, reta direto. Mas, talvez, um pouquinho mais cedo ali. Meu, aquilo foi uma bela demonstração de como essa arma aqui, por não estar super melhorada, não está fazendo uma quantidade espetacular de dano. Tem um vendedor aqui. Bom, se tinha, está no pretérito. Ok, aqui... Peraí, tem uma graça de um teleporte também? Meu, eu tinha esquecido completamente da existência desse teleporte. Basicamente, eu acho que a maioria dos teleportes que a gente acaba encontrando por aqui, eu acabo não... O que foi aquilo? Vocês viram aquele item ali simplesmente existindo por um instante e simplesmente deixou de existir? Não, sério. O que foi aquilo? O que foi aquilo? Simplesmente pergunta sincera. O que foi um item que eu coletei? Ou foi um item que eu ignorei e depois ele desapareceu porque eu descansei? Ok. Perguntas difíceis sem respostas que eu não vou questionar muito. Ok. Existe o que basicamente é um vale aqui. Peraí. Vale a pena eu tentar cair e dar uma explorada por ali? Ou isso aqui é somente morte? Uau. Ok. Isso é definitivamente um buraco notável. Qual é o jogo? Quem sequer está me atacando aqui? Ok. Como chegar aqui? Eu não sei. O mapa não está exatamente indicando... Não está dando uma sugestão boa o suficiente de como chegar ali. Quer saber? Isso parece razoável e razoável isso foi. Ok. Agora... Oh! Ok. Tinha simplesmente uma entrada ali embaixo. E aqui a gente encontra uma luz estelaramba. Peraí. O que exatamente isso faz? Isso é um item-chave? Isso parece importante. Não sei exatamente como, mas definitivamente é. Deixa eu dar uma olhada aqui na descrição disso. Ingrediente usado em uma bebida especial. Oh! Ok. Eu acho que isso é necessário para fazer mais frascos de bebidas do Selvies no futuro. Se assim a gente desejasse o que... Ok. Ok, então. Ok. Sei que eu teria que dar uma volta inteira aqui pelo mundo para realmente chegar aqui. O que é inconveniente. Eu vou aqui, para falar a verdade, me teleportar aqui de volta para a floresta. Só que dessa vez, eu vou simplesmente seguir a flecha de ouro. Ok. É útil? Não tem ideia. Eu vou simplesmente continuar explorando por aqui e eu vou entrar naquela mina que eu tinha ignorado. Eu acho que lá certamente. Eu acho que lá certamente a gente deve encontrar pedras de aprimoramento 5 para eu finalmente continuar melhorando essa arma aqui. E além disso, é claro, eu estou interessado. Pera aí. Dados de cristal. Eu acho que eu... Eu acho que eu... Será que eu posso produzir? Ah, ok. E eu já tenho um monte de dados de cristal aqui. Eu acho que eu já sei exatamente o que é necessário para eu conseguir resolver o quebra-cabeça que vai existir aqui. Mas eu não tenho certeza ao mesmo tempo. Toque em três vazões fantasmas. Isso... É completamente diferente do que eu imaginava, para falar a verdade. Ah... Ok. Bem lá frente, ali e ali. Quer saber? Isso parece simples. Isso parece realmente simples. Eu já basicamente encontrei um deles. Agora... A gente vai encontrar um por aqui. Tipo, aqueles brasões são bem... É... Eles são bem brilhantes e bem fáceis de se achar. Oh, e aparecem alguns fantasminhas aqui que vêm nos atacar. Eu vagamente me lembrava de um desses ser... Um desafio que você tem que fazer dois inimigos se atacarem. É por isso que eu estava com os dados de cristal ali na minha cabeça. Mas... Ao mesmo tempo, a verdade é que eu realmente não sei. Ok. Qual é... Oh, isso é ruim. Isso é ruim. Qual é a tua? Pedra de Forja Sombria 5. Ok. Realmente legal. Provavelmente não vale... A pena se arriscar tanto. Como eu estou me arriscando aqui. Mas tudo bem. Ok. Deixa eu ativar isso aqui. Excelente. E agora... Próximo a ponte. Ok. Eu basicamente... Estou seguindo na direção perfeita. Ali debaixo... Ou aqui em cima? Hum. Espero que ter tocado ali na graça não tenha feito as coisas aparecerem. Isso seria extremamente inconveniente. Hum... Inconveniente isso parece ser... Ok. Deixa eu dar uma olhada no mapa novamente. E é interessante que... Interessante que a perspectiva aqui é um pouco diferente da perspectiva que você normalmente vê. Ok. Bem acima do segundo pedaço. Ou seja... Ou... É mais pra cá. Eu acho? Ou é mais pra cá? Hum. Eu não sei, mas tanto faz. Eu sei que pelo menos é bem brilhante e azul diante da gente. Então não deve ser muito complicado encontrar aqui. Porque é completamente de estoa de todo o resto de tudo aqui. Mesmo com toda essa névoa no lugar todo. Oh, uau. Tava muito mais longe do que eu imaginava. Ok. Ainda não tô vendo nenhum brilho azul por aqui. Hum. Uh-oh. Será que eu tenho que derrotar algum inimigo pra fazer aquilo aparecer? Eu acho que a possibilidade sempre existe. E é bem possível. Mas... Tipo, não deveria ser ou aqui ou aqui. Bom, tanto faz. Debaixo da ponte, pelo menos eu sei que não é. Oh, sai fora. Não me persiga. Eu estou simplesmente querendo resolver... Um quebra-cabeça aqui. Mas tô começando a achar que... E é, eu simplesmente acabei fazendo tudo errado aqui. Ok. Deixa isso de lado aqui num momento. Pera aí. Eu tô sequer me guiando pela parte correta da ponte. Eu não tenho certeza. Ok. Vamos examinar. Toquem três vasos fantasmas. Ok. Se aquilo estava desativado... Agora reativado está. Bom, vejamos. Tipo, ok. Com certeza é esta ponte. Tava dizendo, tipo, basicamente aqui. O problema é que isso aqui é tão... Simples. Que acaba me deixando realmente em dúvidas. Mas, é, eu estava basicamente explorando no lugar correto. Eu só não estou vendo. Pera aí. Será que aquele foi o primeiro que eu acabei ativando? O brasão fantasa. Quer saber? Tô começando a achar... Que eu não deveria ficar insistindo por muito... Ok, pera aí. Tenho que te derrotar. Será que é isso? Aqui é bem parecido com onde eu imaginava que eu encontraria o brasão, então... E aí, tem outro desses aqui. Estranho. Estranho. Um bicho. Lutar contra um outro. E... Assim vai aparecer o sinal? Pera aí um momento. Isso... Isso aqui está me deixando extremamente confuso. Eu estou basicamente lutando com... Ok. Dado de cristal. Eu acho que é isso. Inflige dano mágico. Pera aí. Não é exatamente dado de cristal. Ah... Pedaço de perante. Pera aí. Tem um dardo... Oh, é dardo de cristal. Ok. Jogue para causar dano mágico. Pera aí, mas... Ok, deixa eu... Deixa eu tentar isso aqui. Você... Vai ficar confuso? Meu, eu não tenho ideia. Eu acho que eu tenho que fazer os dois se atacarem aqui. O que... Não é o que... O jogo estava realmente sugerindo. Cadê o outro? Tipo, eu me lembro de... Ter encontrado dois desses caras... Fantasagóricos por aqui. Mas agora eu não lembro mais onde o outro está. Ok, quer saber? Eu vou simplesmente procurar um guia. Senão eu vou ficar aqui zanzando, feito um tonto, sem saber o que fazer. É óbvio que isso aqui não é tão simples como parece. Agora, simplesmente observe o que vai acontecer. Eu vou simplesmente perceber, enquanto eu estou editando o vídeo, que eu simplesmente passei direto pelo brasão aproximadamente umas 30 vezes. E todo mundo vai dar risada de mim. Vai achar incrivelmente engraçado. E... Bom, nem sabia que isso aqui era um nível mais alto. Aqui, mas de boa. Está na hora de finalmente entrar nessa mina aqui, que eu já havia ignorado faz tempo. Se eu não me engano, ela é bastante grande, mas eu não tenho completa certeza sobre o tamanho dela. Eu sei que, pelo menos, eu gastei muito tempo tentando chegar num lugar que parecia completamente inacessível. E... Era completamente inacessível. Só que, entre aspas... E, na verdade, vocês só realmente compreenderão isso em breve. Ou não, caso vocês já tenham jogado o jogo, é claro. Nesse caso, vocês já sabem exatamente o que está acontecendo, mas... Deixa pra lá. Vamos aumentar a quantidade de frascos. Peraí, pra falar a verdade. Ah, não. E eu vou simplesmente ficar com 11 frascos aqui, porque... Olha, eu basicamente não estou usando nunca o frasco azul. Especialmente considerando com a minha regeneração ali, então, de boa. Peraí, eu não preciso ficar carregando esse ataque toda vez. Eu vivo esquecendo desse fato, mas esse fato é definitivamente um fato. Ok, lembre-se. Eu quero pegar... Arco de Runa. Excelente. Quero pegar... Oh, pedra de Forja 5. Exatamente o que eu queria, mas eu acho que eu vou precisar de mais 6 depois dessas pra fazer mais um upgrade da minha área. Então, não está na hora ainda de ficar completamente com calma. Uma coisa que eu percebo é que esse arremesso de matela aqui não é a coisa mais rápida do mundo. Meu, eu vagamente me lembrava de, tipo, especificamente danos de cristal serem a coisa que faz inimigos se confundirem e atacarem uns aos outros. Mas, deixe pra lá. Eu estou simplesmente me lembrando pela metade de coisas. Então, não é à toa que eu estou confuso aqui. E é pra falar a verdade. O motivo disso aqui ser tão lento, o arremesso de batelo, é simplesmente para garantir que você não possa ficar spameando isso aqui com muita facilidade. Senão, seria meio overpower. E, bom, isso aqui já era tão overpower que teve que ser pateado por, acidentalmente, ser melhor do que deveria ser. Então, ok. Calma, calma aí. Isso aqui está ficando um pouquinho irritante com o cara simplesmente spameando ali. E aí, você? Uma bela tentativa, sem dúvida alguma. Admirável, mas de boa. Ok. Acho que isso não vai acabar instantaneamente com todos esses inimigos num único ataque carregado. Mas, eu dou um jeito. Ok, não. Deixa pra lá. Eles simplesmente recebem tanto dano aqui por serem fracos a esse elemento. Ok, chamar uma pancada na cabeça de elemento, sei lá, parece um pouquinho estúpido, agora que eu estou pensando. Mas, ao mesmo tempo, parece mesmo incrível. Algum jogo tinha que, sei lá, de alguma maneira, fazer funcionar esse jogo literalmente elemento pancada. Bom, tecnicamente, agora que eu estou pensando, as magias gravitacionais existentes nesse jogo não já contam como isso. Provavelmente. Então, deixa pra lá, talvez. Ok, estou conseguindo bastante. Pedra de Forja 5. Muito, muito bom. E se eu seguir por aqui... É exatamente onde eu me lembrava. Ok. Esse lugar aqui é extremamente confuso, porque a gente encontra este cara aqui, simplesmente tentando te atacar e etc. Eu não sei. Dá pra eu soltar essa raiz? Sim. E, basicamente, ele fica atacando a gente constantemente aqui em Mutain. Oh... Eu estou tão decepcionado. Ah, e eu soltei ali com tanto cuidado. Ah, tanto faz. Eu tenho arcos de runa suficientes pra me levar de novo a... como eu queria. Ok. Como se nada tivesse acontecido. Mas, é... Acredito que a partir daqui não dá pra atacar aquele cara. Tipo, eu acho que dá pra atacar ele com flechadas e etc. Mas, o que realmente a gente quer é alcançar ele e atacar. Mas, a partir daqui, impossível. Ok, tem... Tem você. Sai fora. Ok. Foi um pouquinho assustador, mas de boa. Tem um nível inferior aqui, com itens e etc. Ok, quer saber, tem... Gente demais aqui acumulada nesse lugar. E eu não estou gostando. Especialmente comigo, simplesmente, casualmente, errando um monte aqui. O que nunca é agradável. Tudo isso foi um pedaço de perilhante? Sério? Meu, e aqui não é nem... Um bom lugar pra ficar desviando... De todas essas pedras aqui. Mas, tanto faz. Ou foi só eu... Mencionar... Isso é tão escorregadio. Ok. Bom... Ou o amuleto de arsenal mais um é aqui que você obtém? Bom, honestamente, quando você está aqui, eu acho que... É... Essencialmente garantido que você já pegou a versão melhor do amuleto de arsenal, mas... Pra alguém, aquilo deve ser útil, com certeza. Não conheço tão alguém, mas... Eu estou começando a achar que eu não tenho pedras de porja suficiente pra fazer o que eu queria. Mas, enfim... Oh, yeah! Sim, aquele inimigo é uma versão mais crescida... Do chefe que a gente vai enfrentar aqui? Não! Oh, é só um cristalino! Sério? Esse é o chefe que a gente vai enfrentar aqui? Ok, tá bom. Meu, não vale nem a pena eu beber o elixir. Olha só pra isso. Simplesmente, olha isso. Cá de leão... Ou faz muito mais dano ainda? Bom, pra falar a verdade, porque eu quebrei a postura ali... Não, simplesmente faz muito mais dano. E, bom... Lá se vai um chefe extremamente fácil de se derrotar. E nós conseguimos o sino de minerador de pedra sombria 2, o que, pra ser perfeitamente honesto, é um pouquinho decepcionante. Eu queria algo um pouco melhor ali, mas nada disso. Ahn... Será que uma boa ideia é essa explorando por aqui? Quer saber? Indiferente se é uma boa ideia ou não. Eu vou seguir por esse caminho, porque eu acho que no fim disso eu vou... Pera aí! Eu não vou fazer coisa nenhuma aqui. Eu vou simplesmente teleportar pra cá e melhorar o meu martelo. Por favor, melhora o meu martelo. Pera aí, se eu for de forja de forja 6, então. Ok! Suficiente! Oh! Agora a pedra de forja 6! Yes! Ok, agora eu preciso de duas pedras de forja 6 além disso. Já... Já foi uma bela de uma melhora aqui. Ok! Vamos para cá, simplesmente, seguir por este caminho aqui, com essas ruínas e essa parte, etc. E a gente chega por aqui, aqui. E acredito que consigo mais uma coisa no meio desse caminho. Só que eu realmente deveria ter me teleportado antes de fechar o mapa. O que eu acabei não fazendo por burrice, mais do que tudo. Ok! Só tenho que me certificar de seguir pelo caminho de baixo aqui, mais do que tudo. Ok! Vira pra esquerda aqui e tá tudo certo. Ok, agora tem alguns pontos de interesse aqui que vão acabar me distraindo. Eu não sei. Hum... Parece que os pontos de... Oh! Eu tô sendo atacado aqui. Ok, não imaginei que isso é o que fosse acontecer, mas... E é, pra falar a verdade, isso... É o caminho que levaria a gente pra dentro da muralha, então... Na Tóquia, a gente acaba sendo atacado ali enquanto a gente vai. Ok, Pé de Alve de Quatro Dedos. São prásticos. Se eu quiser fazer mais aumentos de runas, eu consigo. Tem alguma coisa interessante aqui nesse segmento. Eu simplesmente vi essa parte com uma elevação um pouco menor e pensei... Uh! Deve ter algo interessante aqui. Bom, tem umas ruínas. Isso definitiva... Oh, peraí, isso aqui não é nem a parte inferior que eu tava pensando. Ok. Isso aqui acaba sendo uma ruína separada. Com... Sua própria entrada subterrânea ou a mesma coisa? Não, é a mesma coisa que as ruínas do Povo do Bosque. Meu, a impressão minha é que essas são, talvez, as maiores ruínas desse tipo que a gente encontra no jogo inteiro. Porque, sem dúvida alguma, aparece pra mim. Ok, esse atacando de relâmpago. Talvez, sinceramente, útil contra chefes. Bom, contra dragões. Eu deveria dizer. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Tem runas úteis por aqui. Nós melhores do mundo. Mas, sem dúvida alguma, isso justifica a gente gastar um tempo por aqui. Interessante que tem plantas diferentes aqui. As flores. Junto daquelas flores inimigas aqui. Isso provavelmente tem algum significado. Hum. Uma coisa aqui embaixo. Bom, tem alguém... Peraí, aquilo é alguém? Ou é simplesmente uma decoração? Aquilo é o topo de uma árvore. Como é que eu consegui pensar que aquilo fosse alguém? Eu não sei. Hum, deixa eu ver. Eu já expor essa parte? Sim, já expor essa parte. Agora é simplesmente continuar ali seguindo a estrada. Nessa mente, eu poderia muito bem simplesmente ficar na beirada dessa muralha toda aqui. Mas eu acho que não deve ter quase nada aqui na própria beirada, não é verdade? Yeah, yeah. O jogo já deixa bem claro a clareza da situação. Hum, peraí, tem... Eu acabo de perceber que eu estou seguindo na direção daquele mausoléu. Seguir nessa direção definitivamente é algo que acaba me enchendo de incerteza. Uma coisa é certa. Eu sei que aquele mausoléu, que eu provavelmente não vou fazer hoje... Bom, não vou dizer provavelmente. Possivelmente não vou fazer hoje. É um dos lugares que... Muita gente classifica como sendo o pior dungeon do jogo inteiro. O que, sinceramente, é um pouco impressionante considerando o quão terríveis alguns dos dungeons de Elden Ring acabam sendo. Mas tudo bem. Quer saber? Quer saber? Quer saber? Antes que eu seja um tolo completo... Vamos seguir até aquela igreja ali. Descansar na graça. E, então... Pegar esses itens aqui. Ok. Não é somente que eu estava pensando que eu seria atacado do nada aqui. Mas, não. Só tem essas ovelhas aqui fazendo spin dash porque, sei lá, pegaram birra. O que... Oh, peraí. Sinto que uma cinza de guerra... Estaria por aqui, mas não. Não. Huh. Ok. E também não tem uma graça aqui, o que honestamente me surpreende. Mas, tanto faz. Bom, tem... Tem um cavaleiro ali que eu completamente ignorei. Se ele estava protegendo aquele lugar, bom... Ele não conseguiu fazer muita coisa ali. A propósito, eu sei que eu estou... Seguindo aqui. Estava definitivamente com a mina. Na minha mente. Mas, eu acho que eu estou seguindo pela direção completamente errada para o meu objetivo. A propósito, como o Raios fez tão pouco dano, eu não sei. Dá pra você usar isso como cinza de guerra? Isso é incrível. Honestamente, eu gostaria de ver... Alguém terminando o jogo inteiro só usando aquela cinza de guerra. Provavelmente é impossível. Mas... Eu ainda quero ver aquilo, por mais impossível que acabe sendo. Mas é, ok. A gente, essencialmente, vai ser atacado por um dragão a qualquer momento. Eu estou só esperando a ocasião acontecer. Porque eu não me lembro exatamente onde é, mas tipo... Os raios aqui basicamente são uma dica do que vai acontecer. Ou... Eu não sei. Enfim. O fato de isso aqui ser uma arena grande também é uma bela de uma dica. Olha só. Vamos ver... O que Martelo vai fazer. Qual é? Não fique de pé. Ok, ok, ok. Martelo. Ok. Com a quantidade um pouquinho decepcionante de dano, talvez, mas... Tá ok. Até onde eu sei, eu acho que dá pra pular muitos dos ataques que a gente está vendo aqui. E, novamente, como isso aqui é um dragão... A melhor coisa a se fazer é simplesmente acertar a cabeça dos inimigos. O problema é que isso simplesmente não funciona. E, peraí, pra falar a verdade... Dragões anciãos, não tem uma hitbox um pouquinho bugada? Pra falar a verdade, eu não tenho certeza. Eu acho que sim. O que você vai fazer agora? Oh! Hora de cair fora. E essa luta já acaba de se tornar uma palhaçada aqui. Olha! Com certeza. Meu, eu tô levando bastante dano aqui. Quer saber? Faz sentido. É dano elétrico. E a gente já, por padrão, tem fraqueza contra dano elétrico. Então, faz sentido. Mas é, eu acho que a melhor coisa a se fazer aqui é simplesmente ficar nos pés e atacar. O que é basicamente a estratégia padrão de se seguir se você estiver lutando contra um dragão em jogos da FromSoft. Ok. Ah! Foi uma bela tentativa, mas eu acho que... Oh, qual é? Sério? Tanto faz. Vamos lá. Ah! Meu, eu acho que, tipo... Isso aqui é até um tipo de chefe que... A lágrima defletora não faria muita coisa. Qual é? Eu tô fazendo... Oh, é claro que eu tô fazendo pouco dano. Eu não tenho FP suficiente. Ok. Nem tô jogando muito bem. Nessa mente, eu podia também simplesmente utilizar a graxa de dragão ali, mas não fiz isso. Ok. Ah, qual é? Eu vivo utilizando o R2 aqui pensando que vai ser um ataque diferente quando eu sei que não seria. Ok. Pare com isso. Oh! Ok. Basicamente, vocês viram aquilo? Aquilo é o que eu gostaria de ter feito o tempo inteiro. Simplesmente... Bonk! Bem na cabeça. Isso seria fantástico. Ok. Cláudio de Lance Axe, eu me lembro de ser um encantamento que é extremamente bom de se utilizar. Mas não pra gente. Cláudio de Lance Axe, eu esperava que eu fosse conseguir algo mais além disso, mas nada disso. Ok. Tô vendo que tem um degrau aqui. Posso descer? A resposta é sim. Ok. Beleza. Antes de eu seguir ali em frente, eu vou simplesmente dar uma passeada por aqui, só pra ver se tem algum item que eu posso ter ignorado. Ou talvez um vendedor? Não. Mas definitivamente um item. Meu, sério. Vários de polvos terrestres ali? Tipo... Eu acharia não ser esquisito se tivessem pelo menos polvos por ali. Mas... Não. Será que isso foi planejado em algum momento e depois retirado por algum motivo arbitrário? Não sei. Deixa eu ver. Dá pra eu cair aqui? Seria... Seria uma péssima ideia. A não ser que eu seja bem esperto. Ok. Será que eu consigo utilizar isso aqui bem? Com toda certeza. Ei! Dá pra usar pra subir? Dá pra usar pra... Ok. Só dá pra usar pra descer aqui, mas... Ok. Tá vendo esse canto aqui? Tá vendo aquela caverna ali? Pois é. Isso é algo que eu só descobri. Aqui no YouTube. Que essa caverna aqui existia. A gruta do perfumista. E honestamente... Me surpreende que eu acabei deixando isso acontecer. Porque, tipo... Tava tudo indicado ali gritantemente. Eu me lembro bastante que da primeira vez que eu joguei Elden Ring, eu passei tanto tempo nessa escadaria de entrada. Aqui de Leindel, simplesmente explorando cuidadosamente tudo nos mínimos detalhes. E ainda assim, acabei perdendo essa caverna. Que, olha... Novamente, só reafirma o quão imenso é o mundo de Elden Ring. Que todo mundo já sabe. Ok. Mas, se eu não me engano, a gruta do perfumista, em geral, é simplesmente a outra metade daquela caverna que a gente tinha visto. E também... Acredito que deve ser um lugar onde você consegue um monte de frascos. E, possivelmente... Bonk. Oh, isso é um dano decepcionante. Bonk. E, possivelmente... Além disso... Ou dois pelo preço de um? Oh! Possivelmente... Um lugar onde eu consiga receitas. Mas, sem certeza, nem garantia. Ok. Dá pra eu subir aqui de volta? Bela mira. Absoluta incrível mira. Oh! Você sobreviveu. Eu estou surpreso. Mas, é. Por isso que eu vou ficar de olho aí. Pra falar a verdade, eu tô um pouquinho surpreso. Eu imaginei que eu fosse encontrar... Alguns materiais de melhorias aqui. Mas, nada disso. Ok. Eu posso descer por ali. O que parece interessante. Parece exatamente o que vai me levar pro outro lado daquela caverna. Vamos terminar de explorar aqui. Primeiro, então. Como assim? Como assim? Isso... Conseguiu... Ok. Para... Eu sei que o meu dano ali foi simplesmente completamente removido. Não sei... É. Como? Tipo, aquela bolha só reduz dano. Ela não completamente anula dano. Então, como raios... Eu não sei. Mas, tanto faz. Mas... Uh, a propósito. O fragmento de jarro vivo é algo que é meio... Oh, qual é? Sério? Ah... Ok. Eu tava pensando que talvez... Quer saber? Oh, já tô perdendo completamente o meu veneno ali. Isso foi... Bem rápido. Oh, já sei exatamente o que fazer aqui. Vai funcionar muito melhor. Utilizar... Uma arma cortante. Ah... Qual seria uma arma cortante boa aqui de se utilizar? Quer saber? Não é suficiente utilizar a espada grande das ruínas. Isso vai fazer dano melhor. Oh, yeah! Imediatamente melhor. Ok. Vamos sair daqui porque eu acho que todos esses efeitos que estão acontecendo ali... Estão... Fazendo o jogo começar a cavar aqui. A possivelmente vazar a memória. Então... Vamos seguir em frente aqui. Ok. Quer saber? Deixa pra lá. Eu vou simplesmente não enfrentar esses inimigos aqui, considerando que tem um monte. E só enfrentar os perfumistas ali. Muito melhor? Sem dúvida alguma. Bom. Só enfrentar os perfumistas se eles realmente vierem me perseguir aqui. Ok. Ah, olha só onde a gente está aqui. Perfeito para ataques à distância. Ok. É, eu sei. Você está utilizando magia gravitacional aqui. Muito impressionante. Sem dúvida alguma. E mais um e tchau. Meu, esse inimigo é tão chato de você enfrentar. Mas podendo atacar, assim, de longe desse jeito e com um dano que é positivo ali é fantástico. Ok. O que há com todos esses itens por aqui? Código de Miranda. Aquecimento. Runa dourada. E runa dourada. Nada super interessante. Mas nada super desinteressante. Peraí, o quê? Assassino... Oh! Completamente não tinha notado esse assassino de Algoros ali, mas tudo bem. E aí, peraí. Bloquear isso aqui não é a melhor ideia do mundo. Ó qual é. Vamos lá. Contra ataque e... Meu, se você pudesse... Quer saber? Deixa pra lá. Cara, simplesmente errando um monte ali. Completamente vergonhoso. Ok. Agora, quanto a você, eu vou... Ahn... Quer saber? Isso parece bom. Oh! 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 O que é isso, gente, dormindo no ponto ali? E aí, com isso aqui eu faço... Posso tranquilamente... Peraí, o quê? Por que isso tá causando tanto dano? Peraí, isso é fogo? Oh! Eu acho que qualifica como fogo. Mesmo sem infusão nenhuma. Ok. Bom. A gente consegue o grande cutelo de assassino de Algoros. Será que isso é bom? Quer saber? Tô achando isso aqui interessante o suficiente pra talvez equipar. Causa hemorragia, mas... É uma arma de qualidade. O que... É. Só realmente na série Souls, você falar arma de qualidade poderia ser negativo de alguma maneira. Não, honestamente, tipo... Esse foi um nome tão esquisito que eles escolheram pra se referir com armas que você utiliza com dois tipos de... Quer saber? Eu vou ter que dar uma volta ao mundo inteira só pra eu chegar aqui de volta, não é? Bom, isso é inconveniente. Mas tudo bem. A gente vai ter que fazer essa volta eventualmente. Não é tão esquisito uma arma que exige força e destreza ser chamada de arma de qualidade. Eu acho que a intenção por trás dessa terminologia é simplesmente... Bom, é uma arma de qualidade de vida. Você tá aumentando força e destreza pra você poder utilizar qualquer coisa que você encontre por aí sem ser super específico nem nada. O que faz sentido. Não há dúvida alguma sobre isso, mas... No caso de Elden Ring, especificamente, armas de qualidade são tão ruins. Porque como os stats funcionam aqui, vale muito mais a pena você simplesmente investir... Muito em um stat até alcançar 60, 80 e depois mudar pra alguma outra coisa. Mas tem casos que, tipo, mesmo se você estiver com um stat super alto... Pesado ou aguçado acaba causando mais dano do que qualidade, o que é esquisito. Tinha... Peraí, o quê? Eu passei direto. Como eu consegui essa proeza? Eu não tenho a menor ideia. Mas tudo ok, invariavelmente. Ok, agora... Dá pra ver ali na frente... Que na frente desse mausoléu ali... Tem uma assassina da faca negra bem na frente. E eu acho que ela é uma que é sinceramente difícil de você enfrentar da primeira vez. Bom, não aqui. Porque, bom... Eu já tô cheio dos stats. Peraí um instante. Eu certamente não posso simplesmente... Ok. Não posso simplesmente ficar expomeando isso o tempo todo. Ser atingido por isso é ruim. Mas tanto faz. Bom que... Ah, qual é? Tome marreta. Ei, você ataca de longe, eu ataco de longe. Tudo perfeitamente equilibrado. Exceto que eu acho que eu tô mais rápido aqui. E aí, você? Realmente não tem muito alcance. Oh, peraí. Ok, simplesmente pelo fato de ser um inimigo humano... Eu não imaginei que isso funcionaria. Mas... Dá pra você atornuar e contra-atacar esse inimigo. Ok. Sem dúvida alguma, bem legal. E... Você consegue... Peraí. Facas negras? Não é tipo faca negra singular? Tipo... Ah, não. Aquilo não é... Eu estou confuso agora. Bom, deixa eu ver. Tem... Uma graça aqui embaixo que eu posso utilizar, não é? Porque isso aqui tá um ponto perfeito... Para eu encerrar o episódio. Ok, sim. Túmulo do herói consagrado. Eu me lembro disso aqui ser um pouquinho infame. Portanto... Ok. Mais um ponto de vitalidade. Isso definitivamente tá melhor pro próximo episódio.